Bom pessoal, Luvinhas Gamer, eu trago aqui pra vocês a diferença entre elas e explico quais os benefícios de você usar isso. Instabilidade na sua sensibilidade, seja a sua sensibilidade mudava muito conforme você jogava com o dedo, ou seja, um dia tava muito calor, outro dia tá muito frio. Então ali a tela tem uma resposta diferente ao seu toque. Bom, isso daqui vai te ajudar a estabilizar sua sensibilidade. Relacionado ao tópico anterior, seu celular costuma esquentar muito e onde você mora é muito quente e sua mão fica suando pra caramba. Seu dedo começa a fazer uma piscina em cima da tela. Bom, isso daqui também é a solução, seu dedo não soa mais enquanto você joga. Só lembrando que quando você fica arrastando muito o seu dedo na tela, isso causa um atrito esquentando mais ainda o celular, né? E isso é causa de queda até de FPS no jogo, né? Não estritamente relacionado às Luvinhas, mas sim o calor no celular, isso daí faz cair muito FPS. E bom, vamos lá sobre essas três Luvinhas. Essa daqui é genérica comum, mas por incrível que pareça, é muito resistente e muito boa. Porém, a sensibilidade não fica tão boa com ela, já que ela é bem grossa, até ela não tem marca, mas ela também não tem costura na ponta. Essa daqui é a Luvinha Memo, ela é de fibra de prata e realmente me surpreende muito por ser muito barata aí no mercado, por ter uma boa durabilidade e por ter uma sensibilidade muito boa mesmo. No entanto, em relação à durabilidade, as que vencem são essas daqui da Flydigy, que são as top de linha aí no mercado, tá? Pra vocês terem noção, as da Flydigy são essas top de linhas aí, que vêm empacotadas nesses envelopes aqui, muito bem embalados, com um tutorial dentro, enfim, com um QR Code ali. Algumas, inclusive, vêm com um casezinho metálico pra você guardar após utilizar. Essas aqui da Flydigy, que vêm com um case metálico, enfim, elas são muito mais duráveis, elas têm uma qualidade muito melhor do que as outras. E realmente eu não consigo mais jogar sem Luvinha ou Cod Mobile. Outro problema que a galera tem aí muito no mercado, por exemplo, esse daqui é um celular da Samsung que eu tenho antigo. Véio, quando você põe o Cod Mobile nesse negócio aqui, você consegue fritar um ovo. E por isso cai muito FPS. E uma ótima solução que eu encontrei pra isso, que eu não consigo jogar sem qualquer celular que eu jogo, por exemplo, no meu ROG Phone 5 S Pro, tá bom? O celular que eu uso atualmente pra jogar. Todos eles têm um cooler. Assim como no PC de jogos, você tem um resfriamento ali nos equipamentos, pra ele não explodir, eu também uso cooler, tá rapaziada? Esse daqui é o que eu recomendo, que enfim, maravilhoso, ele realmente tem muitas opções aí de personalização. Ele vem junto na caixinha com equipamento de primeira, tá bom? O cabo USB-C aqui comprido. E o mais legal de tudo, além deles serem RGB, eles funcionam através de tomada conectando USB-C. Eles têm esse suporte que você pode simplesmente fixar aqui no celular, ó, aonde você quiser. E caso você sinta que o suporte está te atrapalhando, você pode simplesmente tirar o suporte e olha o tamanho que ele fica. E aí na caixa dele vem esse ímã, onde você pode grudar em cima do processador do seu celular. Grudou esse ímã aqui na parte que você quer, traseira do seu celular, você coloca isso aqui em cima do ímã e pronto. Não fica aquele espaço ocupado pelo suporte. Sendo assim, ele funciona também em tablets, tá rapaziada? Já que você pode colocar um ímã em cima do processador e acabou, deixa aqui o negocinho de boa. Com certeza eu indico ele o modelo mais otimizado aí no mercado. Game Sir F9. Enfim, se você é um gamer mobile hardcore, eu recomendo você ter esses equipamentos. Eu uso diariamente, enfim, eu não consigo jogar sem essas coisas. Todos esses produtos que eu te mostrei de ótima qualidade, eu tenho disponível na minha loja, mas estão com poucas unidades. Vou deixar o link aí embaixo nos comentários. Além de você apoiar bastante o canal, você vai conseguir ter contato comigo aí para suporte e ótimos equipamentos melhorando sua gameplay. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Agradeço de coração e tamo junto.